Fala, fala galerinha! E aí, pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio aqui fazer a tag dos clichês. A gente viu essa tag pela primeira vez no canal de Maria Angélica. Vamos ler? E o quê? Ficou bem uma sincronia aqui. E a gente resolveu fazer porque, enfim, né? Clichês, quem não gosta de falar sobre clichês. Você tá doido porque a gente foi tagueado por um maremoto. Ele tagueou a gente, então a gente tem que fazer. Maremoto tagueou a gente! Esse menino tagueia a pessoa em todo canto. Primeira questão, quem eu escolho? Triângulo Amoroso que você achou mais desnecessário. Então acho que eu já respondi isso, mas eu vou repetir. E pra mim vai ser Cidade dos Órgios. Assim, ele tem que ter, tem que existir, né? Pela história, mas... Eu acho que também já falei isso aqui, mas o meu Triângulo Amoroso, né? É de A Maldição do Tigre, que é o primeiro livro da saga do Tigre. Porque, gente, é completamente desnecessário. Desde o primeiro livro, a gente sabe o que vai acontecer no último. E eles ficam pra tela nessa história, tá bom? Dois, soltou o ar que não sabia que estava prendendo. A última vez que você lê essa frase. Eu vi esse vídeo pela primeira vez, no Lala Bada Boa. E eu nunca tinha prestado atenção nisso. Então isso é uma praga. Você começa a ler essa frase em todos os lugares que você olha. Concientemente, na época que eu vi o vídeo dela, eu estava lendo a Fangirl. Eu tenho quase certeza que se não tinha essa frase, tinha uma frase muito similar. Então, Fangirl de Rainbow World, meu Deus do céu. Eu não tenho certeza, na verdade, se tinha essa frase exatamente. Mas tinha algo muito parecido, que foi em dois garotos se beijando. Porque tem aquela questão, né? Eles estão se beijando sem parar. Aí tem alguma coisa a ver com a respiração. Não lembro direito, não. Três. Oi, já te amo. O Insta Love mais rápido. O meu caso vai ser a probabilidade estratégica do mal pela vista. Pelo título, a pessoa já sabe, né? Porque o livro é super curtinho. E conta a história, sei lá, de um dia. Então, ai, gente. Eu achei que teve mais ou menos uma coisa parecida. Não foi tipo amor, paixão, perdida à primeira vista. Mas foi em todo dia. Quando acontece lá o movimento, já rola uma desestruturada no sistema. Quatro é uma bigorna nos ombros. O personagem que carrega toda a culpa do mundo. Ah, eu não consegui pensar nessa, mas eu coloquei de ordem de ligações. Não é a culpa do mundo, mas é a culpa do problema ali do casamento. Ela leva. Eu não lembro de ter lido muitos livros que tenham essa coisa no meio. Então, o que eu lembrei foi, na verdade, o mesmo que Maria Gélica usou, que é Jace. De Cidade dos Ossos, dos Instrumentos Mortais. Porque ali é drama, viu? Porque pra ele, o mundo tá dando errado e a culpa é dele. O cinco é o complexo do melhor amigo. Que é aquele que sempre se apaixona por ou é a paixão do personagem principal. Esse eu também fiquei com uma dificuldadezinha. Mas eu resolvi que eu acabalizasse pelo sentido de que é aquela história que... Ah, vamos ser amigos, não sei o quê. Aí não rola o seu amigo, sabe? Aí se apaixona. Então? É clichê. Você sabe que não fica só na amizade, né? Não, botaninha não. O seis é o intelectual. Que é o quê? Um personagem muito, super inteligente, que ele fez se sentir estúpido. Ah, eu não vou lembrar do nome dele, mas é o protagonista de Projeto Rosy. Rosy? Não sei, não sei. Enfim, ele é bem, bem nerd. Eu fiquei tipo, what? Eu coloquei Mark Watney, que é o cara lá do Perdido em Marte. Ele é muito inteligente, rapaz. Mas também ele estudou praquilo, né? Fazer o quê? A pessoa com um narco inteligente é diferente. Mas ele é uma pessoa inteligente porque se virou. Sete é casal silêncio. Quando há uma falta de comunicação entre os personagens e você fica, ó, quero matar. Logo que eu vi essa tag, o primeiro casal que veio na minha cabeça foi Emma e Dexter de um dia. É o casal mais desencontrado da história da literatura mundial. Não existe. Pensa no time errado. Quando um quer ou tu quer, aí eles vão... Aí eu já sei se os dois querem, mas eles não sabem o que eles querem. Aí eles vão conversar. Gente, não faz isso. Não faz isso. E é o livro todinho dessa conversa. O casal que eu escolhi aqui foi Lotto e Matilde de Destinos e Fúrias. Eles já são casados. Vivem lá no relacionamento deles de boas. Só que não se falam. É um segredinho pra cá. É um segredinho pra lá. Sabe? Dá um ódio. Porque é um povo manipulador. É. É cabaré. Oito é o poderoso chefão. Personagens que são muito jovens, mas que tem cargos altos demais. Não consegui não pensar nisso. Eu escolhi Feios. Feios do Scott e Westerfeld. A série. Porque eles são todos adolescentes, né? Todos novinhos. E todo livro tem alguém que é o líder do grupo. Pega um cargo de confiança e não dá certo. É meio ruim essa série. Que joelho. Nove é o engraçadinho chato. Que é o quê? O personagem que foi escrito, inventado lá com a intenção de ser engraçadinho. Só que irrita. Só irrita. Ai, gente, a pessoa que me irritou muito foi Back Blue. É uma coisa bem pessoal. Tem muita gente que gosta e tal. Ai, mas me deu uma preguiça. Eu sou uma vontade de... Minha amiga, toma um rumo na sua vida, por favor. Acorda pra cuspir. Acorda pra cuspir, Ingrid. O quê? O quê? Não tá vindo, não? Não. Tá. Eu não fiquei com raiva, sabe? Assim, muita raiva. Mas às vezes me dava uma agonia daquela live dos bons segredos. Era super legal, pô. Melhor amiga, né? Da outra menina que eu esqueci até o nome. Mas é porque às vezes é abusadinha, chatinha, né? Aquele amigo. Você é um amigo, mas você faz... Ó, peraí um pouquinho às vezes. Dez é o personagem principal coadjuvante. Quando o livro é todo, todinho, sobre o interesse romântico. A minha resposta não é só o interesse romântico, mas também o interesse sexual, né? É demais. O lado cheio do amor. É a minha resposta. É a minha resposta. Vixe, bate aqui em mim. Não tem condições, gente. A história toda gira em torno disso. O tempo inteiro. A última questão, a décima primeira, é o leitor do contra. Um clichê que você ama e não cansa de ler. No meu caso, a história não é a Alice. Apesar de ser um clichê, né? Porque a gente já sabe que tem... Só que eu acho que ainda tem como dar umas inovações. Mas você encontra um livro que é inovador, assim... E eu gosto muito, rapaz. Muito, muito, muito. É bom, né? Tu parece mais? Não, eu não botei nada pra ver. O quê? Não consegui não pensar alguma coisa. Não esqueça que ainda tá rolando. E a gente tá já na segunda edição do projeto Clássico Tube, né? Que é um projeto de leitura de clássicos maravilhoso que tá acontecendo. Tem um link do grupo no Facebook aqui no bot de descrição. Acesse a live, participe com a gente, porque a gente tá lendo agora Razão e Sensibilidade de Jane Austen e vai ser, ó, sucesso. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um like. Inclusive, visitem o canal de Gabriel MaraimotoTV aqui, que taggeu a gente nessa tag. E faz o quê? Se inscreve se não for inscrito? E acho que é isso, né? É. Fica ligado nas redes sociais e valeu. Valeu. A gente vê essa tag pela primeira vez no canal... Maria Angélica, vamos ler. E fica o quê? De novo. A gente vê essa tag pela primeira vez no canal de Maria Angélica. Ah, eu pensei que eu queria falar, vamos ler. Ah, eu falo não o que eu falo. É porque eu fui em dúvida se falava ou não. Ah, eu falo não. Ah, eu falo não o que eu falo não. Ah, eu não perico. Ah, eu falo não.